A ovelha e o lobo Havia em uma floresta muito bonita uma ovelhinha chamado Timmy Timmy era uma ovelhinha muito esperto, rápido e pulava bastante Ele era muito feliz e vivia com seus pais ali na floresta E os seus amigos também estavam ao redor Um dia o pai e a mãe de Timmy chama ele para ele ir ao trabalho com ele Mas Timmy recusa e decide ficar por ali Timmy, hoje você vai trabalhar comigo e com a sua mãe Pois aqui está muito perigoso Timmy Mas papai eu não quero ir, eu quero ficar por aqui brincando mesmo Iupi, eu não quero trabalhar papai E aliás os meus amigos estão todos aqui por perto Tem o urso, tem o cavalo, tem o leão Todos são meus amigos e eles vão me proteger mamãe e papai Vocês sabem disso, eu não quero ir trabalhar Eu quero ficar brincando por aqui Eu não quero trabalhar não papai Timmy, mas você sabe que aqui a floresta é muito perigosa E tem lobos Timmy, se o lobo te pegar sozinho, ele vai comer você E você não quer virar lanche de lobo, não é Timmy? Não papai, mas papai, olha meus amigos estão todos aqui Nossos amigos, o que pode acontecer de mal comigo papai? Pode ficar tranquilo e despreocupado Todos aqui são meus amigos e eu não vou para lugares distantes Eu vou ficar por aqui papai Relaxa papai, eu só não quero ir trabalhar, eu quero ficar brincando por aqui Hum, tudo bem Timmy, mas eu já falei Tome muito cuidado, pois é muito perigoso Fique muito alerta com os lobos Tudo bem papai, pode ir mamãe, pode ir papai trabalhar Eu ficarei por aqui E então, o pai e a mãe do Timmy foram trabalhar E deixou o pequeno Timmy ali sozinho com seus amigos Para brincar e se divertir Pois Timmy não queria ir de forma alguma para o trabalho Eu vou trabalhar nada, vou ficar brincando por aqui E me divertindo Esse negócio de trabalhar é muito chato Eu não quero de forma alguma, vou ficar aqui no lago brincando e me divertindo E então o Timmy ficou brincando e se divertindo Até que cada vez mais ele se afastou dos seus amigos E sem perceber, estava indo para longe de sua casa Ele estava procurando graminhas fresquinhas para ele poder se alimentar E enquanto a pequena ovelhinha parou para comer Um lobo se aproximou E naquele momento, o lobo percebeu que não poderia atacar aquela ovelhinha ali Pois tinha muitas criaturas e os seus amigos iriam vir atrás dele E então o lobo teve uma grande ideia Ele se fingiu de amigo do Timmy E para o Timmy, ele queria ser a melhor companhia que tinha naquele momento E então ele fingiu ser um bom lobinho para fazer a mente do pequeno e inocente Timmy Oi pequena ovelhinha, como você está? Eu vejo que você está comendo um pequeno capimzinho aí Tome cuidado, aqui é muito perigoso É, eu sei que aqui é perigoso Meu papai falou que por aqui tem lobos E eu não posso fazer amizade com lobos O que você é? Você é o que? Eu sou apenas um cachorro, amigo Eu quero ser seu amigo, pois eu não tenho muitas amizades Você quer ser meu amigo, pequena ovelhinha? Pois assim, vamos para minha casa, pois lá poderemos conversar muito melhor O que você acha? Ah, se você é um cachorro, tudo bem Ah, só não pensei que só não posso ser amigo de lobo Vamos sim para sua casa Pois eu estou com muito medo aqui também Eu estou muito longe da minha casa E meu papai vai ficar para brigar comigo sem ele saber que eu me afastei tanto Ah, o pequeno ovelhinha Então vamos para minha casa E eu vou proteger você dos lobos, tudo bem? Então vamos lá para casa Venha, pode vir me seguindo Então a pequena ovelhinha time foi seguindo o lobo até que chegou em sua casa Olha aqui pequeno ovelhinha Olha aqui pequeno ovelhinha, venha, entre, entre, essa é a minha casa, pode ficar à vontade, entre, pode entrar, fique à vontade Nossa, sua casa é bem grande Nossa, mas como a sua casa está suja Suja? Nossa, por que você não limpa sua casa? Está suja demais, olha para isso, está muito suja Ah, então já que você está aqui, então limpe para mim, pode ser? Pode ser sim, pode ser sim Mas você tem que trazer algo para eu comer também, que eu estou com fome, tudo bem? Tá bom, pode ser Fique aqui, eu já volto, não demoro Tudo bem? Fique aqui Isso, prontinho E então o lobo deixou a pequena ovelhinha time lá dentro Mas trancou bem a porta para que ele não pudesse sair E então a pequena ovelhinha time começou a limpar a casa Quando ele chegou no canto da casa, encontrou uma carcaça de Dodô morta no canto da casa Naquele momento ele se tocou que estava correndo perigo E que ele estava realmente na casa de um terrível lobo E então time começou a chorar desesperado Foi aí que ele escutou E então time escutou a pequena corujinha sua amiga Que estava ali perto E começou a pedir socorro Calma time, calma Fique tranquilo Ainda bem que você descobriu que ele é um lobo Fique tranquilo aí dentro time Eu vou buscar ajuda Eu vou chamar os seus amigos Calma, fique aqui Eu já volto Então graças a corujinha Os amigos de time vieram ajudá-lo O urso estava na saída da floresta O cavalo estava atrás da casa E o leão conseguiu quebrar a porta E estava esperando por o lobo dentro de casa A pequena coruja conseguiu colocar o time em cima da casa Para ficar observando tudo E então já estava anoitecendo quando o lobo voltou para casa Ele percebeu que a porta estava aberta Mas não percebeu nada de errado Quando ele olhou para cima Ele viu que o time estava lá em cima Time, o que você está fazendo aí em cima? Como você foi parar aí? Desça logo aqui O lobo estava fomento E doido para devorar o time Não seu lobo Eu descobri que eu tenho muito medo de lobos E não vou descer até aí Você é um lobo Por que você está agindo assim como uma criancinha? Tudo bem Eu vou subir até aí E então no momento que o lobo ia pular para o telhado O leão atacou E lhe deu uma grande surra O lobo desesperado e ferido Começa a correr quando dá de frente com o cavalo O cavalo deu uns coices tão forte Que acabou quebrando a pata do lobo E então o lobo começou a correr em direção à floresta Para tentar fugir E então o urso já esperando o lobo Dá uma patada tão forte Que joga o lobo bem longe E então o time e seus amigos ficaram muito felizes Pois não aconteceu nada pior com ele E ele estava muito feliz Que iria voltar para casa São e salvo E uma coisa ele aprendeu Que dessa vez ele iria Obedecer os seus pais E então galerinha Qual é a moral da história? Quem sabe já deixe nos comentários Pois a moral da história é Os amigos devem estar sempre prontos Para ajudar um ao outro Ajudar e proteger E estar ali para o que der Enfim é, ok? E então galerinha Se vocês gostaram desse vídeo E quer que essas séries de histórias aqui no canal continuem Se você quer que continue Então já clica no botãozinho e inscreva-se aí Pois eu estou vendo que a grande quantidade Está assistindo meu canal E não está se inscrevendo, ok? Então se inscreva Ativa o sininho Deixa dois mil likes galerinha Se você quer continuação, ok? Então deixe seu comentário Falou Até as próximas histórias E fui! E aí E aí E aí E aí E aí